Estamos aqui hoje na Palito de Sorvete para mostrar as delícias que são os açaíes aqui da Palitos e que não possuem cristal de gelo e é cremoso gente, muito gostoso, eu já escolhi o meu Tá com calor? Tá querendo pedir aquele picolé, aquele sorvete? A Palitos te ajuda Aqui tem a caixinha com 24 picolés dos mais sabores variados e lembrando melhor ainda, entrega na porta da sua casa